Espera minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo seu O orvalho da manhã, cobrindo as flores E um raio de luar, que era tão meu O sonho de grandeza, oh mãe querida Um dia separou você e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha, deixe a rede na varanda Arrume tudo mãe querida Que o seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto a nossa casa As coisas que falou Lembro do meu pai, que ficou triste E nunca mais cantou, depois que eu parti Hoje eu já sei Oh mãe querida Nas lições da vida eu aprendi O que vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo Eu sempre tive tudo E tudo está aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe o bule de café Deixe o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha Fogão de lenha, deixe a rede na varanda Arrume tudo mãe querida Que o seu filho vai voltar Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha Fogão de lenha, deixe a rede na varanda Arrume tudo mãe querida Que o seu filho vai voltar Espera minha mãe Estou voltando Fogão de lenha, deixe a rede na varanda Fogão de lenha, deixe a rede na varanda